Por isso deixa de ser doido e já vai deixando o like, porque agora vai ter vídeo sempre no canal. E agora que você deixou o seu like, vamos pra maior zoeira desse mundo e outro bístico. Vamos começar com a viagem que esses caras fazem, repara que tem um caminhão ali no meio. Aí entra em cena a força do pensamento no bístico. Que viagem é essa, véi? O carinha pensou que os gobs iam dar um mortal e bater nesse caminhão. E a noobice não para aí. Olha como esse carinha tá nitando na partida. Se isso funcionasse, todo mundo colocava uma torre inferno ali logo. Acertou. Eu dou muita risada quando alguém tenta isso. Hoje eu trago pra vocês um tutorial de como ativar sua torre do reiki já está ativada. E aí E aí E aí E aí O hidratante mais o pequinho, é como né, mais o refúgio, é a pessoa, eu queria que eu tirar só o hidratante, e essa alça virar a cabeça, aí eu te faco o que fazer tudo, claro. Estou resolvendo depois. Não pode, fica só o hidratante, é fácil, eu te faço, eu te faço, eu te faço, eu te faço. Não, eu não gosto da voz, não é da te, eu morro, eu te faço, eu te faço. Veja só o que é um cara ter raiva de do inferno O que é um cara ter raiva de do inferno O que é um cara ter raiva de do inferno O que é um cara ter raiva de do inferno O que é um cara ter raiva de do inferno O que é um cara ter raiva de do inferno